Música Aleluia! 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 Seu Deus é capaz, sua glória é tão grande, seu poder é demais As estrelas são vitórias, esse Deus já ganhou Louve e adore, este é o teu Senhor Imagine agora, ele tanto aqui, enquanto a glória vai subir Ele vai te ungir Aleluia! Aleluia! A rosa de salão, brilho dos vales, estrela da manhã Aí que te despeis, estrela de Davi Ancião de Dias, príncipe do céu Ele está lá o céu, o céu vai dar o céu Ele vende a terra com apenas um olhar Ele vende a sombra, mas o pássaro ia vir Quando este dia não, quando a volta foi escravo Quando o homem se mexe, faz o inferno fugir Com apenas um olhar, faz o diabo subir Veja esse Deus, ele está bem aqui Ele manda, ele faz, ele não tem, ele é capaz Sua glória é tão grande, seu poder é demais As estrelas são vitórias, esse Deus já ganhou Louve e adore, este é o teu Senhor Imagine agora, ele tanto aqui, enquanto a glória vai subir Ele vai te ungir A rosa de salão, brilho dos vales, estrela da manhã Ele vende a terra com apenas um olhar Aleluia! A rosa de salão, brilho dos vales, seu poder é capaz Onde o homem se mexe, faz o inferno fugir Com apenas um olhar, faz o diabo subir Veja esse Deus, está bem aqui Ele não é de paz, ele não tem é de capaz Sua glória é tão grande, seu poder é de paz A doceira são vitórias, esse Deus revelou O Criador e esse é o teu Senhor Imagine agora ele andando aqui Enquanto a glória vai subir, ele vai te ungir Ele vai te ungir Ele vai te ungir É tremendo esse Deus Aleluia! Glória a Jesus!